Oscar Lima Alves Eu sou Alexandre Salles e esse é o Canal Piloto. E minha camiseta preta ainda está no varal. Em 2010 nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Você acha que você está bem para o seu nível de treinamento? É, mas isso na opinião desse INVA. O que será que o outro ali vai achar? Então senhores, hoje abordaremos aqui mais uma das questões que aparecem nas mentes dos alunos durante o curso prático. Voar com um ou várias INVAs, qual o melhor? Apesar de parte das escolas ter uma escala definida de quem voa com que aluno, ou até mesmo uma ordem definida por sorteio ali na hora mesmo, em boa parte das escolas ainda é possível o aluno escolher com qual INVA ele vai fazer aquela aula de voo. Ou seja, ali na hora quando ele vai encontrar com seu INVA ou tempos antes quando ele agendou aquele voo. Aí a partir do momento que o aluno faz o primeiro voo com aquele INVA e gosta da didática, da paciência, dos conselhos dele, e no próximo voo esse INVA está novamente disponível, aí surge a pergunta. Eu devo voar com esse INVA que eu já conheço, que eu aprovo, ou eu devo variar sempre que possível? Então, eu acho que eu acredito que na minha opinião, cada uma das duas opções tem os seus prós, e eu já vivi cada uma delas e posso aqui também citar exemplos para vocês. Houve uma época em que por forças do destino, eu acabei voando várias vezes com o mesmo INVA, fazendo vários voos ali com ele, voos locais e de navegação. INVA esse que eu até já vi voado também outros excelentes voos um tempo atrás, antes dessa situação. E certo dia aconteceu algo que exemplifica bem o pró de você voar com o mesmo INVA por vários voos. Estávamos numa aproximação final para um pouso completo, até que no momento do arredondamento, eu provavelmente puxei um manche com muita força, e a aeronave ao invés de voar estabilizado sobre a pista, ela subiu um pouco, subiu mais do que deveria. Em situações de baixa velocidade, como é o caso do pouso, isso poderia estolar a aeronave sobre a pista uma altura considerável e assim poderia danificar ela e os ocupantes se a correção não fosse aplicada. E é aí que entra o X da questão. Se fosse o primeiro voo desse INVA comigo, ele não teria como saber qual o meu nível de agilidade no treinamento prático. Então, como nesses casos não se pode arriscar, ele provavelmente iria assumir o comando da aeronave para aplicar ali aquela correção e fazer o toque macio ali na pista. Coisa que, infelizmente, iria privar o aluno de mostrar para o INVA que ele também sabe corrigir os próprios erros. Mas, nesse caso, como o INVA já havia feito vários outros voos comigo, ele ficou ali atento, mas me deixou nos comandos. E eu, de fato, consegui corrigir aquela situação e fazer um toque padrão sobre a pista. E é justamente esse o ponto. Quando você voa com o INVA que já lhe conhece, o treinamento prático ganha uma série de liberdades baseadas nessa experiência que vocês dois já têm juntos. Agora, partindo para o outro lado, variar também é sempre bom. Como já citei em outros episódios do Canal Piloto, apesar dos INVAs terem a mesma padronização, eles não são robôs. Então, cada INVA vai te cobrar ali mais em um ponto diferente. Eu já voei com INVAs que cobravam mais ali na parte da padronização da FONIA. Outros achavam que a minha FONIA estava ok, mas queriam mais agilidade no arredondamento. E outros que até cobravam mais quanto ao planejamento do que quanto ao voo em si. Então, esse é o X da questão. Você acha que você está bem para o seu nível de treinamento. É, mas isso na opinião desse INVA. O que será que o outro ali vai achar? E baseado nesses pontos e na vivência de vocês, o que vocês acham que é mais proveitoso para o treinamento prático? Voar com um ou vários INVAs? Eu tenho a minha opinião, mas através dos comentários quero saber a sua. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. O canal piloto faz parte da Bianchi, a rede com as maiores editoras e lojas de aviação do Brasil. E aí E aí E aí E aí